A Ubisoft tá mal das pernas e muito provavelmente ela acabe sendo vendida para alguma outra empresa. Essa frase aqui ela pode ser dita atual tanto agora no final de 2024, tanto quanto lá em 2020, quando a Ubisoft começou a apresentar esses problemas financeiros aí de gastar muito mais em jogo e receber pouco retorno. E é interessante como essas crises cíclicas ali na Ubisoft elas vão só se intensificando, né? A Ubisoft faz um tempo que tá passando por uns problemas ali, não tá conseguindo emplacar muito bem os seus jogos e é interessante ver como isso tudo tá afetando o mercado de uma forma muito específica. Afinal de contas, quando a gente fala aqui que a indústria tá repleta de jogos similares, jogos muito parecidos, jogos muito reciclados, tem uma grande culpada nesse mercado, tem uma grande responsável por a gente ter esse mar, esse boom gigantesco de jogos todos sendo sempre iguais. Que são os que a gente chama aqui nesse canal de Ubisoft The Games, né? Um termo que eu tirei lá do YouTube gringo que combina perfeitamente aqui com a situação. E nesse vídeo aqui eu queria discutir com vocês sobre por que que eu acredito que a Ubisoft tem muito peso nessa futura crise de videogames que a gente vai acabar passando futuramente daqui uns dois, três anos. A gente já vai começar a discutir sobre essa crise que tá começando agora no cenário de videogame. Não, claro que vai deixar de existir videogame de forma alguma, não é nesse sentido que eu estou falando, porque sim, eu acredito que a gente vai passar por uma mudança de paradigma de como a indústria observa seus lançamentos daqui uns dois, três anos, se é que já não começou essa mudança. E como que a Ubisoft pode ser o nosso retrovisor ali do futuro, pra gente ver o que que as empresas estão fazendo agora que vão ser repudiadas lá na frente, ou simplesmente vão deixar de fazer essas táticas pra próximos lançamentos. É isso então, se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de avaliar a gente, se inscrever no canal, tamo mais que junto. Não esquecendo, pessoal, que esse tipo de vídeo aqui é um pouquinho diferente, se você não tá acostumado com papo de jogo, aqui eu basicamente troco uma ideia com os senhores ali, sem muita edição, só passando uma linha em play de fundo. É isso então, tá que sem desgregar a fada e bora. O canal é parceiro da XP Games, onde você pode alugar o seu jogo por 7, 14, 21 dias, num precinho bem camarada, podendo fazer a platina e devolvendo a conta tranquilamente. O site é seguro, tem contas com garapa, AAA e um monte de indiezinho desconhecido com uma platina fácil e rápida. Primeiro link na descrição, link da XP Games, o nosso link parceiro, clica nele, aluca o seu jogo, que você vai estar ajudando também o canal a se manter vivo, e ainda pegando o joguinho lançamento por 30 reais. Ih, rapaz, é só vontade, que isso. Bora pro vídeo. Olá pessoas, eu sou o RobbDogScarerJazz, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, assim como eu já introduzi hoje o meu povo, vamos falar um pouquinho sobre a atual situação da Ubisoft. Deixei aqui algumas coisas anotadas no meu roteiro, e de referência aqui, máximo, eu vou deixar tocando aí pros senhores no final, no fundo do vídeo, né, melhor dizendo, essa gameplay aqui de Avatar Fronteiras de Pandora, esse título que eu joguei um pouquinho aqui com os membros do canal, e basicamente, pra mim, ele é o jogo mais diferente da Ubisoft, e ao mesmo tempo, o jogo mais parecido com o que a Ubisoft já faz há anos. E é exatamente nessa barreira aqui de pensamento que eu queria chegar, porque a gente vai ter futuramente o lançamento de Assassin's Creed Shadows, novamente outro Assassin's Creed, que tá sendo esperado ali com uma certa polêmica em cima do seu nome, por uma série de motivos, e atrelado a todas essas discussões, a imagem da Ubisoft que está bem cansada ultimamente, né. Tanto é que a gente teve até o adiamento pra 2025 desse mesmo Assassin's Creed Shadows. Então fica o questionamento ali, o que seria possível mudar nesse meio tempo, o que eles poderiam mudar, o que eles estão vendo que poderia ser um motivo pra não ser bem visto o jogo atualmente. E também com relação a isso, a gente teve outras notícias recentes da Ubisoft, como por exemplo, o fato de o Outlaws, o Star Wars Outlaws, não ter vendido tanto quanto a Ubisoft gostaria, né. Não ter vendido a maneira como ela queria que vendesse. Tanto é que gerou até uma queda de 10 pontos ali, 10% dos pontos que a Ubisoft ranqueia ali naquela tabela Pokémon do capitalismo. Não manjo muito, mas desceu 10 pontos da empresa. Não sei o quão isso impacta diretamente na produção de outras mídias da Ubisoft, mas sabemos que boa coisa isso não é. Afinal de contas, a gente está falando de uma empresa que já está tendo essas quedas faz um tempinho. Eu queria discutir hoje com vocês aqui sobre o porquê que eu vejo que a Ubisoft ela representa muito bem esse cenário de cansaço que a indústria está tendo atualmente. Claro que isso vai de encontro aí com outras discussões que a gente faz aqui no canal, principalmente em lives, onde eu me sinto mais à vontade para expressar 100% o que eu quero dizer sem ser interrompido, sem ter o tempo de um vídeo demarcando ali até onde eu posso falar. Mas basicamente aqui, o que eu quero dizer com essa pseudo-crise que está se instaurando na indústria, essa pseudo-crise que está começando agora, é porque os preços de jogos estão cada vez mais altos para todos os lados. Isso que eu quero dizer aqui, eu já falei em outras oportunidades aqui, só que está muito caro fazer jogo, está muito caro produzir um The Last of Us Part 3, um GTA 6 vai chegar aqui custando preços estratosféricos ali para compensar um desenvolvimento que foi absurdamente caro. Então esse tipo de jogo, esses jogos ali que são experiências, são além de simplesmente apertar botão, eles estão ficando cada vez mais caros de serem produzidos, porque a barreira de tecnologia não tem mais para onde ir além do fotorrealismo absurdo. Então basicamente a gente está tendo produções cada vez mais caras que não se justificam ao passar do tempo ali que a gente vê que ela não muda tanta coisa e se você optar por pegar ela no lançamento, acaba vendo ali que não tem tanta função pegar um jogo no lançamento. Essa é uma outra discussão que eu já trouxe aqui no canal também, sobre como para mim não vale a pena absolutamente nenhum jogo que saia custando 300 reais. O jogo, independente de qual jogo seja, pode ser o FIFA 2049, pode ser o Cyberpunk, não sei das quantas, nenhum jogo para mim vale 300 reais. Eu acho 300 reais um preço completamente abusivo para um jogo, qualquer jogo que seja, o RPG de mil horas ou simplesmente um jogo que eu vou zerar em 10 minutos, para mim 300 reais é um preço muito absurdo. E é essa barreira justamente que a indústria vai ter que lidar, é esse o problema que a indústria vai ter que se adaptar daqui para frente. como fazer, marketear um jogo além da sua produção, para dar lucro para eles, porque afinal de contas é isso que eles querem no fim do dia, mais lucro. Por isso que eu acredito que a gente teve esse boom tão grande e a gente ainda tem aí essa vontade tão grande das empresas fazerem seus próprios jogos para o serviço, porque a gente sabe a montanha, o caminhão de dinheiro que Fortnite, Apex Legends, a gente sabe o quanto dinheiro esses jogos de serviço movimentam, então não é à toa que a gente está tendo a todo dia, toda semana, todo ano, a gente está tendo ali algum jogo por serviço que lança, flopa, morre, ninguém fala nada, e simplesmente a gente vê outro repetindo essa mesma fórmula para tentar ser o Fortnite 2. Não é uma novidade isso, mas isso é só para dar um parecer sobre como eu vejo a indústria atualmente. Atrelado a isso, eu vejo particularmente na Ubisoft, aqui a gente poderia citar outras empresas, mas a Ubisoft principalmente aqui, ela comete muitos erros no seu lançamento, e isso é impressionante como a Ubisoft não consegue fazer um lançamento sólido há muitos anos, cara, todo jogo que a Ubisoft lança, basicamente no começo ali tem que ser passado um pano, tem que ser dito que está recebendo patches, recebendo correções, e o mais no último lançamento da Ubisoft, que é o Star Wars Outlaws, representa perfeitamente isso, um jogo bugado, um jogo que não precisava dessa inúmeras sequências de bugs aí que só prejudicam a imagem da empresa. Claro, você vai comentar aí que, pô, é um jogo mundo aberto, é um jogo que tem muitos pontos ali, mas é entendível que o jogo deveria sair pronto já para justamente uma empresa que tem esse histórico de lançar jogo bugado, não dá mais munição para a galera que só está querendo hatear essa empresa em específico. Então acredito sim que falta carinho no momento de polir o seu jogo para o lançamento. A Ubisoft não acaba fazendo isso, e por muitas vezes eu opto, eu aqui na minha visão, não de produtor de conteúdo, mas na minha visão de consumidor, já que a Ubisoft não manda nada de jogo para a gente, nunca mandou nenhum jogo para a gente aqui, todo jogo da Ubisoft que eu jogo é porque eu gastei de alguma forma meu dinheiro para ter ele ali, os jogos da Ubisoft não me encantam mais, não se justifica, pelo motivo que eu falei antes ali no meu primeiro tópico, mas também pelo fato do lançamento dele ser catastrófico, não se justifica para mim atualmente gastar nenhum centavo com os jogos da Ubisoft do lançamento. Porque eu sei que independente do jogo da Ubisoft, independente do tipo de jogo ali que ela está lançando, ela vai ter uma experiência muito complicada no lançamento, vai corrigir os problemas, e futuramente quando eu pegar ele em uma eventual promoção, num precinho mais barato, eu vou ter a experiência mais polida do jogo. E aqui eu gostaria de entrar num detalhe muito importante mesmo, que talvez você possa discordar de mim, tá? A Ubisoft não é incompetente no que ela faz, a Ubisoft não faz jogos ali extremamente errados, aqui eu vou entrar em detalhes sobre gameplays ali de jogos, principalmente como o caso do Avatar, né, que é isso que está passando de fundo aí para vocês. No caso do Avatar aqui em específico, a Ubisoft nunca faz ali um jogo que é extremamente quebrado, extremamente zoado de se jogar, por assim dizer. É um jogo que representa muito bem o arroz com feijão do que a empresa faz há muito tempo, e não é ruim esse arroz com feijão. A Ubisoft, por mais que tenha gente que queira maltratar, queira hatear a Ubisoft aqui por N motivos, eu vejo que os jogos da Ubisoft, eles não são necessariamente péssimos, o cocô do cavalo do bandido. Eles fazem o beabá do beabá ali, muitas vezes de forma bem decente, muitas vezes de forma bem robusta, o que acaba faltando mesmo, essa vontade de fazer algo diferente. Por isso que o caso do Avatar aqui me pega tanto, porque o Avatar, ele sem sombra de dúvidas, é o jogo mais diferente que a Ubisoft já fez nos últimos anos. É um título ali que tem muita referência, né, da série Far Cry, ele é muito comparado com Far Cry, muito parecido ali com Far Cry 1 e Far Cry 3, especificamente falando, porém ele ainda tem sim suas particularidades, ele tem suas armas ali, ele tem seus momentos que você vê que a construção de mundo é feita para aquele jogo, só que ao mesmo tempo você acaba sempre sentindo aquela barrigada que é padrão dos jogos da Ubisoft, aquela estrutura conhecida dela, que aí a gente entra no nosso último tópico aqui do vídeo, que a Ubisoft está seguindo a mesma receita de bolo desde 2009. A Ubisoft não faz outro tipo de jogo de ação e aventura nesse sentido, eu estou excluindo aqui os últimos lançamentos dela, que foi, por exemplo, Metroidvania, né, que foi aquele Prince of Persia, que é bem diferente mesmo, é uma pegada totalmente nova, eu particularmente gostei, pegada totalmente nova no sentido, né, dos jogos da Ubisoft, vocês entenderam. E aqui nesse sentido, o Avatar, ele faz tudo isso até que muito bem feito, ele não tem nenhum problema absurdo aqui de você pular errado, ou qualquer coisa que atrapalhe mecanicamente o jogo, só que ele ainda assim é muito parecido com qualquer outra experiência que você já deva ter tido com algum jogo FPS da Ubisoft. Por mais que ele tenha ali alguns pontos que são louváveis ser diferentes, ele ainda tem mesmo aquele ar, aquele gosto, aquele sabor de, cara, eu já vi isso aqui outras vezes, já vi isso aqui em outros momentos da minha vida, e eu não sei se eu estou afim exatamente dessa mesma experiência para um título que se vendia como novo, porque, para mim, parece muito igual outros jogos que eu já joguei na minha vida, principalmente outros títulos da Ubisoft. A discussão, então, que eu queria trazer para os senhores é basicamente essa, como eu vejo o mercado hoje, como eu vejo a Ubisoft sendo o bastião desse futuro passado que a gente está vivendo, quero de verdade que vocês comentem aí por que você acredita que a indústria está caminhando para a forma como ela está, se você acredita que os jogos da Ubisoft representam, assim como eu, essa atuada para um tipo específico de jogo, sempre aquela fórmula bem estabelecida, porque sabe que é aquela fórmula que vende, sabe que é aquela fórmula ali que vai acabar agradando mais pessoas, e é aquela fórmula que simplesmente vão se mantendo, ou se você tem alguma visão diferente, peço por favor que você mantenha o respeito e não venha com comentário generalista aí só falando ah, não, o jogo não vai ser bom porque tem mulher, ah, não, tem negros, tem negros no jogo, não vai ser bom, um comentário generalista assim a gente dispensa, muito obrigado você que viu o vídeo novo que vocês estão vendo de fundo agora, são os membros do canal que eu agradeço principalmente pela extensa, eu sou o Voodoo, que se tornou a ideia, gostou do conteúdo, já sabe, não vai então, valeu, saludo, e fui-se.